Bom dia, gente! Tô aqui com cara de sono, né? Hoje eu resolvi gravar o meu dia pra mostrar pra vocês mais ou menos o que eu faço. Cada dia é uma coisa diferente, né? Mas hoje eu tenho algumas coisinhas pra fazer. Tem que ir na caixa postal, tem depilação a laser, tem crossfit, tem que arrumar babaluzinha, que é rotina, esse aí faz todo dia. E eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou arrumar babaluz, pentear, escovar os dentes, né, pessoal? Porque eu colo toda descabelada, bagunçada. E eu faço isso aqui todo dia de manhã, eu faço. É a nossa rotina. Eu sempre limpo o olho dela com a gase pra poder tirar todo o excesso de remelinha. Agora sim, carinha de sono ainda, mas já estou prontinha aqui pra ir pro cross. E eu vou fazer o meu check-in, que no cross funciona assim, você tem um aplicativo, você faz o check-in no dia. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto